Este programa é livre para todos os públicos. Quarta-feira de cinzas, um dia muito especial, um dia de jejum obrigatório para aqueles de 18 a 65 anos. É um jejum obrigatório da igreja, cada um tem as suas condições, né? Também na sexta-feira santa e na sexta-feira tem recomendado o jejum, mas hoje é um jejum de penitência. Na sexta-feira santa é um jejum mais de compaixão, né? Como bem nos explicou o Dom Vladimir no seu poste hoje sobre isso aí. Mas é muito importante nós pegarmos a palavra de Deus, bem conhecida a nós, por causa do Pai das Visericórdias. Mas Deus tem sempre algo novo a nos revelar, né? Às vezes lê a palavra, eu já vi, eu já, esses dias eu estava vendo o Papa falar uma coisa que eu achei tão interessante. Quando o anjo saudou a Maria, ave cheia de graça, se ele falou que ela é cheia da graça, a graça é a graça de Deus. Não tinha espaço para o pecado, então ela não tem pecado, concebida sem pecado. Um copo está cheio, não tem como pôr mais nada ali. Então, a cheia, nossa, já li tanto, nunca tinha pensado nisso. A cheia, porque não tem mais espaço para mais nada, a não ser só a graça de Deus, né? Então, essa palavra de Deus para nós hoje, segundo a carta aos corintios, como eu falei, a Bauden estava enganada, Hoje, no começo, eu estava enganado. Segunda carta aos corintios, capítulo 1, versículo de 1, de 3 a 11. Primeira página, segunda carta aos corintios, 1, de 3 a 11. Preste bem atenção, quantas vezes que São Paulo fala a palavra consolação, que ela vai ser muito importante para nós. Quantas vezes ele fala consolação? Vai contando, fazendo um quadradinho aí. Beito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórias, o Deus de toda consolação. Olha, ele não a palavra consola. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se passamos por aflições, é para a vossa salvação, para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa constância em meio aos sofrimentos que nós padecemos. E a nossa esperança, a vossa respeito, é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Com efeito, irmãos, desejamos que tomeis conhecimento da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos oprimidos, tão acima de nossas forças, que vamos a perder a esperança de escapar com vida. Experimentamos em nós mesmos a angústia de estarmos condenados à morte. Assim, aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou, continuará a livrar-nos de um tão grande perigo de morte. Nele temos firme esperança de que nos livrará ainda em outras ocasiões, com a ajuda de Deus, com a ajuda de nossas preces e nossa intenção. Assim, a graça que nós sabemos, pela exceção de tantas pessoas, será para essas pessoas motivo de ação de graças a nosso respeito. Então, nessa quarta-feira de cinza, num padre da minha cidade dizia que a cinza não apaga pecado de ninguém, viu gente? As cinzas são um sinal externo de uma disposição interna de penitência. Então, as cinzas são um sinal externo de uma disposição interna. É bíblico, é comum a gente ver na palavra de Deus, até os reis, as autoridades, os sacerdotes, em períodos de sofrimento, eles jogavam um saco de cinza em cima, se vestiam de cinza, saco de cinza, jogavam a cinza, como um sinal que eles estavam abertos à penitência. Então, é algo bíblico. E a igreja lembrando, então, esse dia, né? Lá, o diálogo, o padre, o ministro, o pai, o sinal da cruz na peste, fala, lembra-se do que és pó, e ao pó retornarás. Convertei-vos, e crede no evangelho. Então, hoje, inicia-se a quaresma. Nesse tempo, nesses 40 dias que a gente lembra, os 40 dias da passagem do povo no Egito, e os 40 dias que o senhor também foi tentado no deserto. Jesus foi tentado também, e ele experimentou a mão de Deus. E nós estamos, nesse tempo, vivendo esse tempo de penitência, nos chamando também ao jejum. E cada um vê a maneira de fazer o jejum. A maneira de fazer o jejum. E é muito bonito ver as crianças que fazem o jejum, de não chupar um chiclete aquele dia, de não pôr uma bala. A gente acha bobeira, mas, para a criança, aquilo é uma coisa importante para ela, né? Quando ela entende e faz por amor a Deus. E quando o Fagner falava desse livro do padre, que realmente é revolucionário, esse livro, Práticas de Jejum, onde o padre João explica muito bem como se deve fazer jejum, e como não se deve fazer jejum. Jejum não é para você passar mal. Jejum faz até bem, mas tem que saber fazer. E nós somos convidados, então, porque o jejum, a igreja chama o jejum, a esmola e a oração, como remédios contra o pecado. Nós podemos basar esse tempo da quaresma, é um tempo de jejum, esmola e oração. Cada um, a seu modo, faz o seu jejum, ajuda a vencer o mal deste mundo, o pecado. Então, essa oração do jejum cobre uma multidão de pecados. E é muito interessante que tem pessoas que fazem jejum da carne, ou fazem jejum. Se bem que a maioria dos brasileiros está fazendo jejum de carne há muito tempo, né? Ninguém está comendo picanha, não está dando para comer picanha, nada. Realmente, o brasileiro está sofrendo, muito. Cada vez que vai o supermercado, ele vê o preço das coisas. Mas as pessoas, esse tempo, as pessoas mesmo que deixam de tomar um refrigerante, ou deixam de comprar aquilo que comprava sempre, é interessante que as pessoas fazem isso. O fruto dessa economia, elas já separam para o pobre, para algo concreto. E não é o jejum pelo jejum, mas você aplicar aquilo que você economizou, economizou com aquela penitência, você economiza. E depois, passando a quaresma, ou durante a quaresma mesmo, você pode aplicar aquilo para o pobre que precisa. Uma senhora que falava para mim rezar por ela, reza por mim, Diácono, que começou a quaresma. Eu falei, mas por que essa tristeza? É que o meu marido, ele faz jejum de carne, mas ele fica tão nervoso, ele chuta o cachorro, ele grita, ele briga com as crianças, ele fica no mau humor. Nossa, eu rezo para que passe logo a quaresma, que a gente não aguenta em casa do nosso país. Meu Deus do céu, que penitência é essa? Para os outros? Não. Vai exatamente o oposto do que o Senhor fala para nós. Quando você fizer a penitência, perfuma o seu rosto, põe o seu risco, para ninguém saber, para ninguém saber que você está jejuando. nesse sentido de que a penitência é minha, não é a dos outros. Eu fazer penitência para o outro, para você cumprir, é muito fácil. Não. A penitência é pessoal. Então, minha gente, ele nos consola as nossas aflições. Para que a gente, que estão experimentando a consolação, console os outros. A gente vai sabendo das notícias. eu, de propósito, no carnaval, não fico vendo muito jornal sem fora da Canção Nova. Não quero ver aquelas cadeiras voando, aquelas brigaiadas, como sempre acontece, que a gente vê nesse carnaval as coisas erradas e tal. E confesso que, a princípio, nos primeiros dias, nem sabia a fundo dessa tragédia lá no litoral nosso, aqui perto de Cachoeira Paulista, duas horas e meia, três horas, estamos ali. Em São Sebastião, que foi um dos epicentros dessa tragédia, dessa chuva, vamos dizer, vocês falavam com o padre Alessandro, um abraço para ele lá, o pároco lá, ele disse realmente situações muito dolorosas de pessoas que foram realmente, os seus terrenos foram levados pela chuva, ficou um buraco, não tem nem, ela não tem mais nada, não tem os móveis, não tem a casa e não tem mais nenhum terreno, o terreno não existe mais, não tem terra, a terra foi levada pela chuva, foi levada para o mar, a violência da natureza. Nós vemos hoje, eu dizia aqui, o Lucas, meu filho, ele escala as montanhas, negócio de escalar, ele fica o coração apertado, escala, vai nos marinhos, vai no Taguaré, e ele falou que desde junho, que ele não consegue subir, que está chovendo, e chuva, ontem deu uma chuva, à tarde, lá no Vale do Sol, com um vento, de meia hora, mas, que coisa, de arrastar as coisas, de quebrar árvores, a violência da chuva, e nós vemos, a natureza, a natureza, ela responde, a natureza, está falando conosco, como, o Rio Paraíba, está cheio, está bufando, tem dois, tem dois pauzinhos, que medem a altura, tem dois pauzinhos, azuis, assim, que medem a altura, o primeiro, está coberto, ele apareceu, um pouquinho, esse dia, subiu de novo, o Rio Paraíba, lotado, o Rio da Bocanha, derrubando pontes, aqui, próximo, a Lorena, ali, do bairro Santa Lucrécia, tem, onde vai, ela para o Padre Léo, paralelo ao shopping, ali você vai, o síncrono vai para o Padre Léo, depois continua a estrada, ali a estrada, rodou lá, na camiseira da ponte, fez um buraco, o pessoal pediu, a feitura foi lá, e, já, você, indo por lá, sai lá, no Clube dos 500, em Guará, esse lado de Guará, está interditado, a prefeitura foi lá, anteontem, colocou, uns entulhos, com a chuva que deu, ontem, já levou tudo, de novo, e o buraco aumentou, então, tem o pessoal, até lá, a Silvia, o negro lá, que estão, já pegaram até mantimentos, que estão prestes a ficarem isolados, ali, no bairro Santa Lucrécia, a gente até chama a atenção, as autoridades de Lorena, e Guaratinguetá, uma atenção especial, a esse bairro, Santa Lucrécia, em Lorena, que está, presta a ficar ilhado, pela violência das águas, e aqui, nossa região também, nós vemos aqui, a Serra da Bocânia, esses dias, quase, aconteceu uma tragédia, um carro da feitura, o cara teve que sair pelo vidro, porque é isso, a natureza, essa força, que a gente vê, meu Deus do céu, a força da natureza, então, minha gente, nesse tempo, eu fiquei pensando, o coração, o coração, a gente aperta, mas nós precisamos experimentar a consolação, para poder consolar as pessoas, como é que eu vou consolar as pessoas, se eu não estou consolado, nós vemos que, realmente, Deus criou a natureza, de forma harmônica, Deus criou a natureza, mas, a gente vê a força de Deus, a força de Deus, e a força da sua natureza, eu quando vejo a chuva, eu gosto muito de chuva, mas, quem termina essas chuvas, quando tem aquele vento, eu tenho muito medo do vento, porque o vento, ele faz, um laguinho virar, um mar em fúria, nós temos visto isso, essa natureza, revoltada com tudo, e nós vemos aí, o povo, não está nem aí, muitos já entraram, nesse tempo da quaresma, de ontem para hoje, pulando o seu carnaval, brigando, batendo, apanhando, e entra, quaresma, e sai quaresma, aí vem, daqui a pouco vem o desfile, das escolas campeãs, depois vem o desfile, daqueles que, que não foram, que perderam, e o povo, muitos passando a quaresma, batido aí, como se não estivesse acontecendo, mas está acontecendo a quaresma, começou no dia de hoje, e para nós cristãos, é um tempo de penitência, e essa cinza, que nós recebemos hoje, é esse sinal externo, dessa disposição interna, de fazer penitência, é uma convocação, ao jejum, de pequenas e grandes coisas, que fazemos, para purificar-nos, é o Senhor nos chamando, a viver esse tempo, de preparação para a Páscoa, esse tempo, de purificação, a gente, dominar a nossa vontade, e às vezes, são coisas pequenas, lembro de uma pessoa, que é cozinheira, que ela nem comia muito, mas gostava de beliscar, fazia o arroz, pegava um pouquinho, cortava um pedaço, ela ia beliscando, a gente fala beliscar, às vezes, você não beliscar, meu Deus, fazer um frango caipira, e não comer o coraçãozinho, nem o figuinho, deixar para o outro, que é bem difícil, você vai na casa da pessoa, comer um frango caipira inteiro, você não acha a moela, o figuinho, e o coraçãozinho, a pessoa sempre come antes, que nem minha mãe fazia em casa, pegava um palitinho, cortava o figuinho do frango, põe no palitinho, meu irmão, para mim, ficava esperando já, então, uma visita nunca, parece uma bobeira, mas, uma pessoa ali, fazendo a comida, e ela não comer, e deixar para os outros, é uma penitência, podemos julgar a penitência do outro, cada um sabe, cada um sabe, o que faz, a sua penitência, então, meus irmãos, e minhas irmãs, essa quarta-feira de cinzas, começa a palavra, falou tantas vezes, a palavra consolação, porque fala assim, ele nos consola, em todas, as nossas aflições, em figuração apertado, vemos a situação, lá da Síria, e da Turquia, mais de 41 mil mortos, gente, Cachoeira Paulista, não tem 35 mil habitantes, sumiu, uma cidade, Cachoeira Paulista, inteira, e mais um tanto, naquele terremoto, e agora Israel, na bombardeia lá, já está um buraco lá, bombardeia um prédio residencial, vemos a loucura desse mundo, essa loucura, dessa guerra, na Ucrânia, esse presidente Putin, que começou, que está sistematicamente destruindo o outro país, e essa iminência, essas ameaças de guerra, vemos como é que o mundo está louco, essas perseguições aos cristãos no mundo, mesmo na Síria, mesmo nesses lugares, teve muitas destruições de igreja, por parte desses extremistas, destruíram a igreja, quebraram muitas coisas, então nós vemos que, realmente o mundo está de cabeça para baixo, o mundo está assim, e nós, em meio a tudo isso, somos chamados a consolar, não é? A gente pode, nas suas aflições, por quem que você tem? Eu lembro do sacerdote, quando ele ouviu aquela mãe, que perdeu uma filhinha, e ela chorava tanto, pediu uma palavra dele, ele só chorou com ela, e o choro, dele, com ela, foi o que ela precisava, a gente quer dar conselho, na hora da aprovação, conforma, né? Deus sabe o que faz, nossa, tem palavra, não precisa ser palavra nunca, para a pessoa, na hora da aprovação, pelo amor de Deus, Deus que fez isso? Não, então, se passamos por aflições, por vossa consolação, essa consolação, sustenta a vossa constância, em meio aos sofrimentos, que nós também padecemos, nós também temos nossos sofrimentos, nossas dores, nós também temos, as nossas angústias, não é? A gente passa, por essas provações, no começo de dezembro, nós passamos, uma provação, a mãe da Marcia operou, colocou uma prótese de quadril, quase dois meses, sem pôr o pé no chão, a Marcia foi para São Paulo, ficou lá com a mãe dela, eu fiquei aqui, sozinho, com a minha mãe, cuidando da minha mãe, que ela mora comigo, tem 83 anos, a Marcia nem estava aqui, no velório do padre, foi muito doloroso, para ela não estar aqui, estava com sua mãe, sua mãe sem poder andar, sem poder relar o pé no chão, nesse tempo, tinha que ser ajudada, para todas as suas necessidades básicas, depois do Natal, ela veio para casa, então, as duas cadeiras de roda, eu arrumava até um apito, para o trânsito em casa, das duas, da sogra, da sogra e da minha mãe, o trânsito, põe aqui, tira aqui, põe na mesa, tira, pega, na madrugada, eu ouvi um barulho, eu acordei, corri lá para um lado, no quarto da minha mãe, e a Marcia, porque lá minha mãe tinha caído no chão, e a mãe da Marcia estava precisando de uma ajuda também, então, eu com a, eu, pega aí que eu pego aqui, segura aí que eu seguro aqui, Marcia, pegou aí, estou pegando a mãe aqui e tal, você pega a sua mãe, nossa, e eu com a minha mãe, ela falava, fica na sua que eu fico na minha, mãe, e as coisas que a gente passa, as pessoas, as que a gente não passa também, né, Aldenia, situações de enfermidades da família, situações difíceis, nós vemos hoje o Ricardo Ida, sua esposa, tratando aí, ela já falou publicamente, né, de um câncer, então, irmãos, muito próximos, nós sofrendo, gente, mas experimentando a consolação de Deus, e nessa hora vem assim, aquela palavrinha, por quê? Por quê? E nós não temos essa resposta, por isso nós confiamos em Deus, né, e pela nossa constância, né, porque como fala Paulo, Paulo fala aqui, olha, a gente foi oprimido tão acima de nossas forças, chegamos a perder a esperança de escapar com vida, essa parte, ele está abrindo o coração, nós também fomos tão, e é uma opressão que a gente experimenta, o sofrimento dos outros, olha, as mães que sofrem por seus filhos, uma mãe que sabe que o filho está, ontem eu vi um reportagem, assim, de relance, uma mãe, que viu o filho sendo preso, quando ele desceu do camurão da polícia, meu Deus do céu, ela abraçava, meu amor, por quê? Ele gritava, gritava ali a mãe, e a gente é pai, pensou? Tem mães que passam isso, estão lá, as primeiras que chegam nos presídios, cuidando, então tem muita mãe sofrendo por causa do filho, porque o filho acabou o casamento, ou porque o filho separou, e os netinhos estão separados, do lado de cá, do lado de lá, não é? O sofrimento de um pai, que vê o filho ser humilhado, ou ser prejudicado por alguém, não é? Tem muitos pais que sofrem, pais agora que não sabem nem onde o filho está, onde a filha está, angustiados, o filho sai, não dá notícia, e estão nesse lugar, às vezes, difíceis aí, e a mãe não sabe, não sabe nem se morreu, se não morreu, porque não dá notícia, não é? e temos muitas situações de paz assim, e a gente, os riscos que a gente passa também, que a gente sente em nossa vida, nossa saúde, os sofrimentos, meu Deus do céu, então, no final, aqui em São Paulo, depois que ele fala isso, ele fala assim, experimentamos em nós mesmos a angústia, de estarmos condenados à morte, assim aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos, nossa palavra a você da região de São Sebastião, região aí, Caraguatatuba, Ubatuba, nosso litoral, as regiões que estão sofrendo, que estão sofrendo aí, com essa, aqui a região nossa, a Serra da Mandiqueira, fechada, interditada, quando começou a chuva, eu já parei de ir lá, sabia, porque com essa Serra, eu nasci aos pés dela ali, e temos hoje, os feirantes, que é a região de batata, cenoura, tomate, milho, é, é a região de, muitos legumes aqui, muitas frutas, a Serra de Minas, sabe muito bem, e a região do sul de Minas, então eles dão uma volta, lá para o Paraisópolis, sai lá, entra em São Antônio do Pinhal, ou Taubaté, uma volta, quatro horas e meia, cinco horas a mais, por São Antônio, por São Antônio, que é longa a estrada, nossa, e essa Fernão Dias, tem mais buraco, do que outra coisa também, e a gente anda nela, aquelas panelas, você está andando, e de repente aquele buraco, pão, 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 acabando com os carros, nós vemos, nossas estradas, não estão suportando, tanta chuva, e também a demanda, tão grande assim, as estradas federais, precisando, então, esse povo está sofrendo muito, tendo que dar a volta, ou, como o senhor falou, para o São Lourenço, que é muito mais longe, ou então por aqui, o que eles faziam ali, em 50 minutos, digamos assim, não é, então, esse povo está sofrendo, e é tão grave a situação da serra, que você vê que o prefeito, da região, que ia ajudar, no DENIT, falou, não, tem que ser gente especializada, não dá para oferecer o pessoal, e com uma enxada lá, porque o risco de deslizamento, é muito grande, e aí nós vemos muitas pessoas, querendo achar o culpado, para isso, como é que Deus deixa isso, aí não, a natureza tem uma lei, não é verdade? Tem a lei, olha, o desmatamento, as coisas que estão fazendo com a natureza, a natureza demora para responder, mas ela responde, assim como se você deixa, na sua fazenda, aquele cantinho lá, deixa, ela se recompone, vai crescendo árvore, vai vindo passarinho, como é que pode, qualquer lagoinha que você faz, daqui a pouco você vai lá, tem peixe, não interessa, pode ver, quem que leva o peixe? Eu dei risada, achei que era piada, mas quem leva, são os passarinhos, vai lá, as ovinhas, eles vão lá, as ovos na patinha lá, do passarinho, fica lá, e vai, pode ver, você vai pescar, você pega a traída, pega a lambari, ninguém pôs lá, a natureza, ela vai se regenerando, ela vai se regenerando, e é interessante isso, que agora, começa nessa Serra Mantiqueira, a parecer as quaresmeiras, as plantas roxas, vai destacando, que coisa linda, até a natureza sabe que é quaresma, e tem muito ser aí, de dois pés, está andando, que fala que é gente, que fala que é gente, andando, e não sabe que é quaresma, a natureza se prepara, até as galinhas, para de botar na quaresma, gente, tem muita gente, que sabe, que para mesmo, reduz, a natureza, é impressionante demais, como é que a natureza sabe, e você não sabe que é quaresma, não, a natureza é uma quebrada de ritmo, para, vamos, 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 dar uma parada, é esse tempo de silêncio interior, e Deus nos convida a essa graça de Deus, e, e Padre Jonas foi muito fiel a isso, que Deus falava, esse tempo de penitência, que nos é proposto, para nós, vivermos bem, lembrar que somos pó, e ao pó, vamos retornar, é isso que é lembrar a nós, do dia de hoje, então gente, nós possamos rezar, por aqueles que não rezam, no dia de hoje, deve ser ficado falando, condenando as pessoas, mas tem gente, que já invadiu, a quaresma, que quem vai no baile, de terça para quarta, já invadiu o tempo santo aí, salacochana aí, já invadiu o tempo da quaresma, que não era para ser invadido, o tempo da quaresma, era para ser respeitado, então minha gente, a liturgia, nos convida a esse tempo de quaresma, a essa penitência, uma convocação de jejum, e hoje se fala mesmo, desse jejum, obrigatório, nossa bispo falou, que é até 65 anos, 18 a 65 anos, o jejum, obrigatório, para quem é cristão, hoje, no dia de hoje, é deixar de, de repente, fazer uma refeição, né Diácono, como a gente falava, do livro do Monsenhor Jonas, a Bíblia, então hoje é obrigatório, então de repente, você vai abrir mão do almoço, hoje é dia de abstinência, de carne, porque às vezes, essas coisas que as pessoas pensam, que é só cultura, que é coisa da cabeça da minha mãe, não, é tradição da igreja, é orientação da igreja, então também é uma oportunidade, de hoje, você se abster, se abster de carne, aqueles que talvez, são mais idosos, podem fazer um outro tipo de jejum, faz um caldo, muitos fazem, eu lembro para os ônibus, que fazem aquela sopinha, rala, a gente tem missão com ele, um caldinho, um caldo, uma coisa, de modo que você, como o Fábio falou no começo, esse prato de jejum, orienta bem, as várias situações, que você pode, como você deve fazer jejum, você não deve comer pão, tomar água, estufa o bucho, que vai parecer, que você vai explodir, é quando é pão e água, primeiro pão, espera um pouco, quando tiver sede, você toma água, quando tiver fome, você come pão, porque eu fazia hoje, o pão de água lá, no Bedi-Gorra, é pão de batata, é outro tipo de pão, sem fermento, sem fermento, então são essas coisas, não é para você ficar doente, não é para você, precisar ir para o gastro, depois da semana, que fez o jejum, não, você vai aprendendo, vai pesquisando, não é, então, esse tempo, o Senhor nos convida a esse momento, e olha gente, então a gente sofrendo ao nosso redor, eu insisto, como fala a palavra Isaías, o jejum que eu preciso, é a alimentação, é ajudar também os pobres, então o jejum desse tempo de Coréia, você olhar a sua, o seu guarda-roupa lá, olhar os excessos, aqueles pacotinho, 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 que vai ficando, que vai guardando, você fala, Márcio, olha esse pacotinho, pacotinho, porque às vezes, eu tenho um pobre lá, que eu não tenho mais cesta básica na hora, eu tenho meio quilo de arroz, eu tenho lá um pouquinho de feijão, pacotinho aberto, eu falo, olha, pega isso aqui, enquanto eu arrumo a cesta básica, e aquele pouquinho já alimenta a pessoa, então, a Coréia nos leva, sempre muitos concretos, lá a casa de Ebaúsa, sempre me avisam, olha, tem roupa aqui, eu sou o maior carreteiro que tem, o carro vive, a menina me liga, toda hora, você pode vir aqui, eu vou na hora, eu não posso naquele dia, eu vou no outro dia, e faço chegar mesmo, esses dias eu soube que a creche aqui de Cachorra, Paulista estava precisando, as crianças precisando de roupa, e o que eu tinha ganhado? Só roupa de criança, três, quatro sacos enormes, venha, Deus sabe, e as crianças, a creche também está precisando de brinquedos, a creche de Cachorra Paulista, brinquedos para as crianças, então, você tem brinquedo, e às vezes, você ensinar a criança a partir de um brinquedo, então, coisas muito concretas, nós precisamos entender a peritência, é algo pessoal mesmo, nosso, a gente faz em oração, mas ela gera um fruto, ela precisa gerar um fruto, não vai ser um regime, vou fazer um regime, que regime, vou fazer uma desintoxicação, vou fazer um detox na quaresma, não, quaresma não é detox, não, quaresma é outra coisa, é a penitência, e a penitência gera um fruto espiritual, e também material, fruto espiritual, e também material, e o fruto disso deve ser aplicado, aqueles que mais precisam, e Deus põe, Deus põe aquela pessoa, ali na sua frente, está chegando na sua casa, você vê uma pessoa, caminhando na meira da pista, indo para casa, a pé, naquele sol, por que Deus, por que eu estou vendo essa pessoa agora, aí você vira o carro e fala, e a pessoa não quer entrar no carro com medo, não, mas, você estava indo para lá, você falou, não, mas é meu caminho, não, aconteceu isso, aí você vira o carro, você traz uma direção, aí você vira, e a pessoa não quer entrar com medo, você vai assaltar, eu falo, não, e você, fica lá, um tempão convencendo, pode entrar, meu senhor, entra aqui, que eu vou querer ir para hoje, não, aí você convence a pessoa, e entra, ainda dá vintão para ela ainda, pela carona, mas essas coisas você faz, que ninguém vê, que ninguém vê, que ninguém viu, ninguém vai ver, ninguém vai saber, e o pai vê, então, nessa quaresma, meu irmão, fica atento a essas coisas, que ninguém vai ver, que você vai fazer, para uma pessoa, aquela coisa que você vai doar, você vai chegar assim, sabe, sabe, a maneira que a minha assistida fazia, chegava um dinheirinho assim, para a pessoa pobre, tudo bem, como ventava, já dá o dinheiro assim, é, dá assim, as tias faziam, aí a pessoa pegava, nossa, né, e a pessoa sabe, que está precisando aquilo, né, então, realmente é isso, gente, que o senhor nos ensine, e ele nos inspire, e eu queria, nessa oração final, que apareceu a plaquinha ali, rezar, uma ave maria, talvez, hoje, quarta-feira, a pessoa não sabe, qual é a pretença, vai fazer ainda, tem muita gente, que não, que não pensou, que não sabe, nessa ave maria agora, que o senhor te inspirasse, é isso que o senhor vai fazer, então, que eu me dê essa graça para a Nossa Senhora, a gente vai rezar a ave maria, nessa ave maria, Deus vai pôr, ao longo desse dia, no seu coração, qual é a sua penitência, a sua, não é aquela que você vai fazer, o outro fazer não, a sua, ele vai te inspirar, você estava assim, acho que não vou fazer nada, nesse, não, Nossa Senhora quer, falar no seu coração, qual é a penitência, vamos rezar a ave maria, então, que Nossa Senhora nos ensine, a penitência, ou nos indique, qual é a penitência, que vamos fazer, nessa quareza, A ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso bem, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém.